A Secretaria Municipal de Educação de Montenegro divulgou os dias em que os pais e responsáveis legais deverão realizar as matrículas, rematrículas e transferências de estudantes na rede municipal de ensino da cidade. As vagas serão para o início do ano letivo de 2024, na segunda quinzena de fevereiro. As matrículas nas escolas municipais de educação infantil seguem normalmente junto à central de vagas, nas terças e quintas-feiras, das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia da tarde às quatro e meia. Já nas escolas municipais de ensino fundamental, as matrículas do Jardim 1º e 6º anos serão realizadas nas próprias instituições, no período de 28 de novembro a 6 de dezembro. As rematrículas da educação infantil acontecerão de 20 de novembro a 5 de dezembro, conforme o horário estabelecido pelas escolas. Já no ensino fundamental, as rematrículas serão automáticas para os estudantes que não se encontram em busca ativa. O período de rematrícula para os alunos em busca ativa, ou frequência escolar abaixo de 75%, será de 20 a 27 de novembro. A SMED também definiu as datas para as transferências entre instituições municipais. Neste caso, nas escolas de ensino fundamental, é necessário comparecimento nos dias 7 a 15 de dezembro. As escolas irão contemplar horários de modo a atender os pais que trabalham em horário comercial. Matrículas, rematrículas e transferências serão realizadas somente mediante comparecimento dos pais ou o responsável legal. As orientações também são válidas para matrículas e rematrículas nas unidades da Sociedade Beneficiente Espiritualista, instituição credenciada ao Sistema Municipal de Ensino. Crianças que não estão matriculadas nas EMEIs e que completarem 4 anos até março de 2024, deverão ser matriculadas na pré-escola Jardim, nos educandários mais próximos de sua residência. Os documentos necessários para a matrícula são Cópia de certidão de nascimento ou RG e CPF do estudante, comprovante de residência dos pais ou responsável legal, cópia do RG e CPF dos pais ou responsável legal, comprovante de escolaridade, atestado de transferência, foto 3x4, cópia da carteira de vacinação do estudante e cópia do cartão do SUS. a Obrigado.